Hoje vocês vão conferir um pouco do meu dia em Barcelona Como alguns sabem, eu fraturei a costela em Berlim Em Praga eu quebrei o dente e vou ter que ficar um mês em Barcelona de molho E pelo menos eu quero mostrar como que é um pouco da cidade O que eu ando fazendo pra galera acompanhar Como que tá sendo meu dia a dia sem poder andar de skate no lugar que é o paraíso pros skatistas É isso aí Cabeça Vamos chegar aqui no Paralelo Fico bem conhecido aí em vários vídeos, sempre aparece Cinco minutinhos daqui de casa Foi cabelo pra trampar aí nas imagens, já que ele não tá podendo andar Nós aí Brasil, tamo junto aí, Paralelo Vamos aproveitar, é nóis É isso aí 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 É isso aí